Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou responder, na verdade não é nem responder, não é nem uma tag na verdade. É um tema de vídeo que tá bem famosinho aqui no YouTube, já vi muitos youtubers fazendo sobre esse tema de vídeo. E algumas pessoas, alguns inscritos aqui no canal, me pediram há bastante tempo para eu fazer esse tema de vídeo. Então, venho aqui trazer hoje para vocês, que é uma marca, três perfumes. Na verdade são três marcas, três perfumes, tá bom? Então no vídeo de hoje eu vou falar de três marcas da perfumaria nacional. Eu também posso fazer de perfumaria importada e também casos de perfumaria, marcas que vocês quiserem. Então, se você quer que eu indique três perfumes que eu acho assim, que são os melhores que vocês têm que conhecer, comenta aqui embaixo as marcas que eu faço um próximo vídeo para vocês, tá bom? Então comentem aí. Hoje eu vou falar de Água de Cheiro, Natura e Boticário. Sim, essas três marcas que até é bem famosa. Na verdade, Água de Cheiro nem tanto assim ultimamente, mas é uma casa que eu conheci, uma marca que eu conheci, os perfumes da marca e eu amei demais e vou indicar três perfumes dele para vocês, tá bom? Então, bora lá. Vou começar com a Água de Cheiro, tá? Que é uma marca, uma marca loja da perfumaria nacional que eu conheci recentemente e estou completamente em love, tá? Vou falar para vocês. O primeiro perfume, óbvio, vocês já sabem aqui que perfume que eu vou indicar, eu acho, mas é o Abicinto da Água de Cheiro. Um perfume super sofisticado, porém marcante, super carnal, sensual, floral oriental, muito bom. É um clássico da perfumaria nacional, né? E quem não conhece o Abicinto vai conhecer, tá? Que é um perfume que você, gostando dele ou não, tem que conhecer, sabe? Tem que conhecer. Ou se você gosta do Poison, né? Da Dior. Ele se parece muito, tá? Mas ele tem o encanto dele. Apesar dele ser parecido com o Poison da Dior, eu não sinto, eu sinto que ele tem o encanto dele, sabe? O encanto particular dele, do Abicinto, próprio dele. Pelo menos na minha pele, no meu fato, eu sinto isso. É muito maravilhoso, tá? Primeiro da casa, o Abicinto. O segundo, eu vou indicar o Oneric, tá? Também é da Água de Cheiro. Ele vai na vibe do Euforia, da Calvin Klein, porém com menos orquídea. Ele é menos floral, sabe? Ele é um pouquinho mais adocicado e tal. Mas ele também é extremamente delicioso. Amo demais, tá? Recomendo super pra vocês também. E o terceiro perfume é o Réplique Gold. Gente, este perfume é extremamente classudo, extremamente elegante, sofisticado. Aquele perfume com cheiro de perfume, sabe? Um perfume fragrante, como diz a Denise Ferreira. É um perfume que chega chegando, super marcante. Tem um floral branco, levemente datado, vintage, porém vale a pena conhecer, tá? Então assim, Água de Cheiro tem perfume pra todo mundo. Desde o mais docinho até os mais marcantes e com a pegada datada antiga. Sabe? Floralzão branco, tá bom? Esses três, recomendo para vocês. Até rimou! Da Boticário, eu vou indicar três também, que eu sou completamente apaixonado. Não tem um ainda na minha coleção, não sei o porquê, mas se nessa Black Friday agora tiver num precinho muito bacana, talvez eu compre eles, tá? O primeiro que eu vou indicar é o Glamour Diva. Gente, o que é esse perfume? É muito bom! Caramba, é muito bom! Se a Boticário, em todo lançamento, se empenhasse em trazer esse tipo de perfume pra gente, cara, Boticário, 10 a 0, sabe? Mas realmente são um ou outro que eles lançam que é bem bacana. O Glamour Diva é um desses. É um perfume doce, porém é um perfume meio especiado, meio amadeirado, diferente. Muito bom! Inclusive, eu tinha uma resenha dele escrita, mas eu perdi. Eu ia fazer aqui pra vocês, mas como eu perdi, né? Então, se eu comprar, eu trago aqui pra vocês. Mas, ó, perfeito esse Glamour Diva. Outro da Boticário é o Crazy Choices, tá? Que também é maravilhoso, minha gente. É muito bom esse perfume. Eu amo esse Crazy Choices. Eu gosto do tradicional, mas o Crazy Choices por ele ser um pouquinho mais abaunilhado, um pouquinho mais denso, marcante, sensual. Eu gosto demais do Crazy Choices. Também recomendo super pra vocês. E por último, né? O Golden Gardenia. Acredito que esse perfume saiu de linha. Não sei ao certo. Mas, se ainda tiver na loja, vale a pena você conhecer, tá? Perfume bem trabalhado, refinado, porém doce, marcante. As notas todas bem equilibradas. Perfumão. Perfumão. Recomendo muito pra vocês. O Golden Gardenia, tá? Da Natura, eu vou indicar também três. O Luna Intenso, o primeiro que eu vou indicar. Quando esse Luna Intenso lançou, né? Confesso pra vocês que eu achei ele... Mais do mesmo. Eu achei ele o Luna tradicional, porém mais adocicado, com mais baunilha. Não dei tanta trela. Porém, porém, eu tenho uma amostra aqui comigo. E eu fui testar nessa amostra, senti ele novamente. E, minha gente, é perfeito. É perfeito. Ao mesmo tempo que ele é sofisticado, ele é jovial. Ele tem essa baunilha dele que é bem gostosa, bem marcante também. Bem baunilha, baunilha mesmo, sabe? Parece um licorzinho de baunilha. Perfeito. Amei demais o Luna Intenso. Por isso que é muito bom, gente. A gente, pelo menos, ter uma amostrinha ou dar várias chances, né? Pro perfume. Porque daí você vai conhecendo o perfume e você vai ver se realmente vai gostar dele ou não. Inclusive, foi o Luna Intenso comigo. De início eu não gostava, agora eu estou completamente apaixonado. É um perfume muito bom. Pena que ele é só 50ml, mas vale cada centavo. Muito bom. Outro perfume que ninguém quase fala aqui no YouTube desse perfume. Inclusive, além de mim, né? Que eu falo muito desse perfume pra vocês. Eu acho que vocês já estão cansados de me ouvir falar desse perfume. Que é o Kayak Aventura Feminino. Gente, esse perfume é um floral fresco. Levemente adocicado de fundo. Levemente atalcadinho. Perfeito pro dia a dia, pro trabalho, pra dias quentes, verão. É um perfume super equilibrado. Dá pra usar o ano inteiro. Ele é bom pra quem gosta de perfumes florais. Porém, com um toquezinho ali atalcadinho de fundo, sabe? É muito gostoso. Sério, é muito gostoso. Vale a pena muito conhecer o Kayak Aventura Feminino, tá? Recomendo muito pra vocês, tá? Um perfume aí que quase ninguém fala, mas é perfeito. E tem uma fixação e projeção muito boa, viu? Apesar de ser um perfume fresco pro dia a dia, pro verão. Vale muito. Muito a pena conhecer. E tem uma performance muito boa. E pra finalizar o vídeo, indico pra vocês o Essencial Mirra. Que é um perfume extremamente sofisticado. E extremamente elegante. Perfume que marca a presença. Apimentado, especiado. Com esse toque de mirra de fundo. Que dá uma leve diferenciada, né? Nas outras fragrâncias. Que é um perfume aí com cheiro de rica. É horrível falar isso. Mas perfume de rica. Assim, perfume com presença. Com fragrância mesmo. Essencial Mirra, tá? Extremamente elegante. Extremamente sofisticado. Tá bom? Recomendo muito pra vocês. Inclusive, a Natura já está em Black Friday. Eu vou deixar o link do meu espaço Natura aqui no Banco de Informações. Pra vocês comprarem todos esses perfumes que eu indico. É pra vocês da Natura. Com mega desconto. Até 60% de desconto. Tá? Usando o cupom ESPECIAL10. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Três marcas. Três perfumes. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Deixa o like. E também comenta aqui embaixo as marcas que vocês querem que eu traga também essas dicas de três perfumes. Tá bom? Então, um grande beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.